E aí galera, então estamos em Beijing, o primeiro Parada, a Cidade Proibida. A Cidade Proibida foi construída em 1420 e demorou 14 anos para construir. Esse lugar está lotado de gente. Agora vamos ver a Grande Muralha. A primeira impressão da Grande Muralha é que ela é grande. A gente começou a andar aqui e tem muita gente pintando a beleza da Grande Muralha. Daqui a quatro dias estaremos em Novo Porto. Hong Kong nos espera.